Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Keyla do blog Zabato.com O vídeo de hoje é sobre pets, aquelas coisinhas que a gente cola na roupa e fica super estiloso Agora tá super em alta pet em todas as coisas, pet nas bolsas, pet em jaquetas, em coletes, em vestidos, num tênis, em todo lugar Onde a sua imaginação mandar, dá pra você colar pets E eu não ia ficar de fora dessa, nem aqui o pessoal do Zabato.com Então eu vim ensinar a vocês como que colar pet, porque pet é uma coisa tia E que a gente almoça há muitos anos atrás aí e tem muita gente que ainda não conhece Bom, fui comprar uns pets, não consegui comprar o que eu queria, porque eu queria de unicórnio De unicórnio, eu queria de arco-íris, eu queria de sereia, eu queria assim de conchas Eu não achei esses, mas eu achei alguns que eu amei Que são esses aqui, ó, de emojis Então eu comprei três de emoji Esse emoji aqui, né, com uma carinha de vergonha Esse é apaixonado E esse aqui que é, ah, olha a minha cara esse aqui Esse aqui é a minha cara Fica muito estiloso e chama bastante atenção, ó Colocar o emoji nas roupas E as roupas que já são compradas com esses detalhezinhos assim de pets Elas são bem caras, viu gente? Uma blusinha com pets Eu achei uma blusinha de 80 reais Uma blusinha que você olha pra blusinha e fala assim, não, vale 40 Mas por causa dos pets ela tava por 80 Então, né gente, vamos fazer Esses pets você pode encontrar de vários preços Em casa de artesanato Eles tem cola atrás Então esse aqui é o termocolante Mas também tem de outros dois tipos Que também dá pra costurar E eu prefiro esse termocolante Porque é só você passar o ferro em cima E essa cola aqui já cola onde você quer Eu comprei também esses desenhos aqui, ó Do Superman De frutinha Que eu acho muito bonitinho assim de frutinha Olha que fofo esse de abacaxi De abacaxi E um cupcake Que não era o cupcake que eu queria Mas foi o que eu achei Então, de coisinhas bem fofas De bananinha E olha essa âncora, gente Que fofa Então assim pessoal Então eu vou colar em várias coisas aqui Tem três peças de roupas que eu vou colar E também uma coisa legal assim É que além de um pet ajudar você Reformar e dar outra cara pra sua roupa É uma coisa que é barata Tanto você pode pagar Tanto você pode pagar dois reais Num pet Até seis, dez reais Depende muito da lojinha da sua cidade Eu sei que na 25 aqui em São Paulo Tem por um, dois reais Então se você procurar por lá Você vai achar E aí se você tem uma mochila Uma mochila jeans, por exemplo Você pode transformar a sua mochila Enchendo ela de pet Sua jaqueta, sua saia Né, várias coisas Eu vou transformar três peças aqui pra vocês E aí depois a gente vê o resultado Lembrando que são N coisas que vocês podem transformar Então eu já tô aqui com Como vocês podem ver Eu já improvisei um travesseiro O meu ferro de passagem tá quentinho aqui embaixo Aqui estão os pets E eu vou colocar em três roupas Vou colocar nessa bermuda jeans Em uma camisa jeans E nesse casaco militar aqui, ó Com esse verde lindo, maravilhoso Esse blusão militar aqui, gente Eu acho que vai ficar muito lindo Porque ele tá bem com uma cara assim Ele tá com uma cara bem séria Então eu acho assim que ele vai ficar muito legal Esse blusão aqui Bom pessoal, nesse blusão aqui Eu vou colocar esse pet aqui, ó Essa carinha aqui, ó Vou colocar aqui no bolso Em cima aqui no bolso Então é só vir com o ferro bem quente E passar o ferro em cima Então é isso pessoal Só passar o ferro aqui quente, ó Já colou Aí algumas bordinhas, ó Já colou tudo, assim Algumas bordinhas ainda tão erguendo Ó, aqui embaixo já não ergue mais Então você vai nessa bordinha que tá erguendo E passa mais um pouquinho Então ó, você vai passando Eu passei um pouco do avesso também Pra ajudar a derreter a cola Já deu outra cara Então agora eu coloquei a âncora Você pode tanto colocar com ferro de passar Ou você pode comprar e aplicar uma cola pra tecido Ou tem aqueles também que dá pra você costurar na roupa Eu prefiro esses que é termocolante Porque eu acho que é muito mais fácil Mas se você acha que ele não fica muito seguro Então você pode dar um pontinho nele Ou colocar com a cola de tecido Então ficou assim Agora já nessa bermuda aqui, ó É uma bermuda antiga Velhinha, ó Tá com uma carinha já Não tem mais nem graça Então agora eu vou fazer essa daqui Então é isso Mais uma peça transformada Olha só como já deu outra cara Agora eu vou colocar essa blusa jeans E pra essa blusa jeans Como tá na moda agora Esses negócios de Super-Homem, Batman Essas coisas Eu vou colocar esse aqui do Superman Então eu vou colocar aqui Pra tipo ficar no ombro aqui Então pessoal Olha como já deu outra cara pra blusa Você vê que a blusa já tá Com um colorido diferente assim, né Então esse aqui vai ficar na manga Agora eu acabei de fazer As peças ficaram lindas Eu vou colocar elas Pra vocês verem como ficaram E tem uma peça extra Que é essa blusinha branca Que eu resolvi fazer assim De última hora E olha que lindo, gente No branco Como aparece A blusinha que eu vi esses dias Era uma blusinha tipo essa Só que tinham três pés colados E a blusinha tava por 80 reais Imagina Então Muito show Agora Vamos ver como ficou em mim E aí O que é que é isso? O que foi bem? Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Curte, comenta, compartilhe É isso, fiquem com Deus, um beijão Tchau